Dormir com esse barulho, eu quero ver você dormir com esse barulho, não sou daquelas que ficam em cima do... Olá meus amores, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Você está aqui no canal da NathSense, meu nome é Natália, gente, e hoje, o que eu vim fazer aqui? Hoje eu vim compartilhar com vocês, meninas, 4 tipos de máscaras que tem sido a minha nutrição favorita do momento, que eu tenho mais usado ultimamente. Mas antes de eu continuar com esse vídeo, vem fazer parte do canal NathSense, meu amor. É muito fácil, já começa esse vídeo dando like aí pra mim, clica nessa mãozinha aí pra cima, logo após você vai se inscrever, clicando nessa palavrinha e inscrever-se embaixo do vídeo e ativar o sininho pra você não perder nenhuma notificação aqui no canal. Bom, meninas, a primeira máscara que eu tenho pra mostrar pra vocês, a minha nutrição ultimamente, tem sido muito essa daqui, a Nieli Gold, gente. Essa máscara que diz nutrição poderosa, é um condicionador, uma ampola, né, que age aí em um minutinho. Uma ampola, meninas, que quando eu usei a primeira vez eu odiei, preciso confessar isso pra vocês. Gente, eu odiei, odiei, não gostei, meu cabelo ficou uma bosta, ficou horrível. Mas aí eu falei, vou dar a segunda chance, vou usar diferente, que é isso que a gente faz, né? Dei a segunda chance, ficou bom, na terceira ficou bom também. Eu falei, ah, tá resolvido o problema. Então, meninas, ela é uma nutrição que eu uso muito no chuveiro, aquela coisa rápida, você tá no chuveiro em um minuto, gente, isso aqui é tão potente, é tão potente, você não tem noção. Não vou ficar falando muito dela, porque senão, daqui a pouco vira resenha aqui no canal. Mas essa daqui é uma das nutrições que eu tenho usado bastante, eu não sei se você já usou. Se já usou, deixa abaixo nos comentários que eu quero saber. Eu tô pegando outra aqui, que essa daqui já é pra um bolso, né? Essa máscara que eu vou mostrar é aquela assim, que você vai planejar pra comprar. Bom, e se for igual a mim, tu vai planejar em uns meses aí, né? Pelo menos comigo foi assim. Tô falando da Kerastase, gente, Elixir Ultimate. Gente, isso aqui, uuuh, gente, custou o olho da minha cara, gente, você não tem noção. Mas é muito bom, gente, é muito bom. Isso aqui recupera cabelo, vou te falar, que tá na UTI, na miséria, cai morrendo. Essa aqui é a verdade. Gente, o que que é isso? Olha, ela tem um cheirinho que pra mim não é o melhor cheiro da vida, sabe? Mas a bichinha é muito boa. Olha, gente, adoro essas máscaras, né? Tem corzinha assim de manteiga, coisa linda da vida. É uma máscara de nutrição que age muito rápido, ela recupera muito o cabelo. Se você quiser resenha dela, claro que eu trago aqui pra vocês. Mas é uma máscara que eu tenho usado e ela tem sido, sim, a minha nutrição favorita do momento. Agora, meninas, indo de mil pra dez, gente, sério. A queda agora vai ser brusca e é uma nutrição que eu amo de paixão. E ela, sim, tem sido, eu tenho usado, ela tem sido favorita nesses últimos tempos. E eu tô falando, gente, de origem lindona. Tô falando dessa daqui, olha, gente. Origem de coco da Nascar. Que que é isso aqui, meninas? Olha, eu amo essa máscara. É uma máscara tão barata que ninguém diz, sabe? Ninguém nem... Ah, será? Gente, que coisa maravilhosa. Eita, que coisa maravilhosa. Essa máscara aqui, eu comprei ela na Mukirana Beauty. Ela tem cheiro de coco, sabe? Bem suave. Ela já tá lá no final, gente. E ela é pras cacheadas, tá tudo liberado. É 100% vegetal. Gente, é maravilhosa. Ela me dá nutrição, olha, potente. Ela é máscara barata, mas é potente. E sim, tem sido uma nutrição favorita pra mim. E por último, é uma máscara aqui que não é tão cara, mas também não é baratinha. Ela tá aí no meio termo. Fácil de achar. Tô falando da Inoar, gente. Olha, cálice da Inoar, gente. Essa bonitona aqui é linda por dentro e por fora. Ela deixa o cabelo incrível. Gente, incrível. Eu amo. Ela contém sete tipos de óleos e por aí vai. Tem resenha dela aqui no canal. Aliás, deixa eu falar com vocês, pegar aqui. Também tem resenha dessa máscara aqui no canal. Só da Kerastase e da Niele, que ainda não tem resenha. Mas essas duas tem. E essa máscara aqui, gente, ela é muita nutrição mesmo. Ela age rapidamente. Ela tira cabelo ressecado. Ela tira cabelo que tá poroso. Eu amo essa máscara da Inoar. Portanto, ela também tem sido a minha nutrição do momento. Bom, meninas. O vídeo não é resenha, tá? Eu apenas compartilhei com vocês as máscaras de nutrição que eu mais tenho usado no momento. Que eu tenho gostado bastante. E eu quero saber de você. Qual é a sua máscara de nutrição do momento? Deixa abaixo aí nos comentários. E é claro, se você já usou algumas dessas daqui, deixa aí a sua opinião pra mim também saber, tá ok? Olha, um beijão no teu coração. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Meu cabelo na sua direção Desfilo chamando atenção Te deixo sem noção Te faço delirar Faço o meu jogo pra te provocar O meu brilho incrível te deixa sem ar Você perde a direção Fica sem reação Quando me ver passar Eu tô pronta pra causar Amor vai ter que aceitar Avisei a você